Ok, vamos lá. Ô pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer a correção do exercitando hoje? Vamos lá, primeiro, número 1. Um conhecido do Zeca passara por um procedimento, é uma cirurgia de nectectomia, tá? Tirar o rim. É possível sobreviver com apenas o rim? Por quê? Sim, desde que a pessoa tenha uma dieta regrada e limitada, pois cada rim atua de maneira independente na produção de urina. Zeca bebeu muita água e ficou apertado para ir ao banheiro. Por que isso aconteceu? Isso ocorreu porque o sangue fica mais diluído pelo excesso de água. Então, ao ser filtrado, o produto apresenta grande quantidade de líquido, enchendo a bexiga mais rapidamente. Nefrons são responsáveis por filtrar o sangue. O excesso de cálcio no sangue, devido a uma alimentação desequilibrada, pode gerar cálculos renais. Esses cálculos são pequenas pedras cristalinas que ficam nos rins na região dos uréteres e podem ser dissolvidos com o medicamento correto. Qual caminho essas pedras percorrerão caso sejam eliminadas do sistema? Assim que dissolvidas, elas são levadas à bexiga e eliminadas para o meio da uretra. Associe os produtos de excreção aos órgãos que os excretam. Quem excreta o gás carbônico são os pulmões. Ele elimina através da expiração. A ureia é eliminada pela glândula sudorípa, pelo suor. E a urina é eliminada pela uretra. A ureia, na realidade, é eliminada por dois órgãos. Além da resposta que você assinalou na atividade anterior, qual outro órgão é capaz de eliminar a ureia? A uretra também, por meio da urina, também se elimina a ureia. Complete as lacunas com as palavras que são encontradas no diagrama. O suor é composto de ureia, água e cloreto de potássio. E sua função é garantir o equilíbrio térmico. A cor da urina pode indicar o seu grau de hidratação. Faça uma pesquisa sobre a relação. Então, quanto mais cristalina a urina, maior o grau de hidratação. O indivíduo toma água em quantidade suficiente. Logo, a urina está bem diluída e as impurezas são poucas. Quanto mais escura a urina, menos diluída ela é. Mais impurezas apresenta e revela pouca hidratação. Quer dizer que o indivíduo tomou pouca água, precisa tomar mais. Ok, pessoal? Aqui nós encerramos a nossa correção. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.